Olá, meu povo. Súmula 52. Súmula vinculante 52. Vamos direto ao enunciado. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU, o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 50, inciso 6, a linha C da Constituição Federal, desde que esse valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Eu vou ler o artigo 150, inciso 6, a linha C. Olha o que fala esse inciso. Olha só, esse artigo, inciso, a linha. É... 156C. Olha, patrimônio ou renda ou serviço 2. Partidos políticos, inclusive suas fundações, as entidades sindicais dos trabalhadores, as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendidos requisitos. Partidos, fundações, sindicatos, instituições de ensino são isentos de IPTU. Se alugarem os imóveis que têm e se esse valor for direcionado para os fins da instituição, fins institucionais. É isso que fala, é isso que está ali, é isso que a súmula pretende colocar. Dando imunidade, mantendo a imunidade aí do IPTU, né? Mesmo que o imóvel seja alugado, por exemplo, você pode alugar um imóvel de um sindicato para um grande empresário. Ele paga 50 mil de aluguel, né? É uma atividade econômica, comercial é, um aluguel comercial, uma loja. Às vezes a empresa tem uma... o sindicato ou a instituição tem uma loja e está alugando para fins comerciais. Mas mesmo assim, se esse valor de partidos, instituições, sindicatos, estiverem sendo direcionados para os fins institucionais, é imune, cabe a imunidade. É isso, é o que a gente tem para hoje o Súmula 52. Espero ter esclarecido. Comentem, se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.